Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, nesta manhã do dia 27 de novembro do ano de 2018, os tremendos profetas do Senhor Jeová e Aue vieram ao ar e deram a seguinte profecia. Bem, povo amado, o Senhor Jeová falou comigo, o Senhor Jeová, o poderoso, poderoso Deus de Israel, o tremendo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Jeová e Aue, Ele falou comigo de uma forma muito tremenda e histórica, e muito chocante e profunda, e realmente de uma forma incisiva. E isto fala a respeito do tempo no qual nós entramos, a dispensação que foi falado na Bíblia, que sobreviria a igreja e a terra, a dispensação da última glória. E nesta conversa, o Senhor me levou a um lugar e repentinamente havia tanta glória sobre mim naquele lugar e então aquela glória estava resplandecendo desde o céu. E quando eu olhei para cima, então eu vi o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, a pessoa em forma corpórea, o Espírito Santo em forma corpórea, descendo como uma pomba, batendo as suas asas. E ele batia as suas asas e os seus pés, e então ele abaixava e batia as asas, até que ele veio e ele resplandeceu na minha cabeça, repousou na minha cabeça, e então novamente ele levantava e vinha novamente na cabeça dos seus servos, subia batendo as asas e então tocava na minha cabeça e todo aquele lugar ficou muito super glorioso, muito, muito glorioso. E então depois disso, então de dentro do céu foi derramado, eu não sei o quanto, mas foi um tremendo óleo da unção do Espírito Santo, o óleo sagrado da unção do Espírito Santo, foi derramado sobre o seu servo, desde o céu, e foi derramado sobre os seus dois servos, e então depois disso, eu acordei, povo amado. Isto só pode te dizer que nós estamos entrando na parte mais profunda deste avivamento, e este trem já deixou a estação já há alguns anos atrás. Mais de 13 anos atrás, este trem partiu da estação, e aqueles que estão a bordo estão se movendo em profundezas maiores, em maiores profundidades deste avivamento. O Senhor está falando a respeito de um tremendo histórico avivamento que está diante de nós aqui. E isto significa que a unção agora ficará maior e haverá maiores maravilhas, sinais e maravilhas, mais aleijados vão andar, mais cegos vão enxergar, mais ouvidos surdos vão ouvir, mais línguas mudas falarão, e você pode dizer pelos sinais que no outro dia vocês viram eu vim ao vivo para simplesmente falar a respeito de Naguru. E dois aleijados se levantaram, em Tuelli, e então outro na Universidade de Mói, e eles ainda estão em grande espanto, e há uma grande celebração acontecendo lá. e então há dois dias atrás estava falando em Nairobi Main Altar e então ouvidos surdos abriram. E uma outra língua foi solta e passou a falar e agora está aprendendo a ouvir e a falar. Então, estes são sinais da visitação e ainda a visitação em Lima, Peru. Então, estes são sinais daquilo que está vindo a Naguru. Então, Naguru vai ser a super gloriosa, grande, mega de todas as reuniões, a maior. Então, este é um tempo maravilhoso para ser nascido de novo. Este é um tempo poderoso para ser um cristão. o Senhor tornou-se agora, Ele está falando ininterruptamente, Ele tem feito visitações ininterruptas para esta igreja, a igreja desta geração. e isto é surpreendente porque uma parte desta igreja ainda está nas trevas e a voz do Senhor falou por volta de dois dias atrás quando Ele disse aqueles que estão nas outras igrejas irão para o inferno e isto me chocou demais. Eu estava tendo esta conversa com o arcebispo sênior ontem de que o Senhor que leva as pessoas para o céu e para o inferno para Ele dizer isto isto certamente significa que sem santidade ninguém vai entrar no reino dEle e esta escritura se cumprirá não será repelida naquele dia mas ela será cumprida completa e se cumprirá nas vidas deste mundo e da terra então novamente uma grande visitação aconteceu uma grande grande visitação aconteceu Deus me visitou de uma forma muito poderosa e Ele me levou a um lugar e então havia tanta glória e a luz resplandecia desde o céu sobre mim então repentinamente olhando para cima eu vi Deus o Espírito Santo descendo em forma corpórea batendo as suas asas e Ele subia e Ele baixava os seus pés e Ele resplandecia sobre mim como Ele fez em 1º de janeiro em Cacamega do ano de 2009 aquela visitação que eventualmente foi identificada e ela identificou os dois tremendos profetas de Apocalipse 11 aqueles que farão a grande batalha e uma séria campanha contra o inimigo depois que a igreja for retirada mas agora Ele vem novamente em forma corpórea Ele veio e repousou sobre mim e tudo tornou-se totalmente super glorioso mais claro e mais brilhante do que o sol e Ele resplandeceu sobre mim e Ele subia e voltava e então depois disso Deus Pai derramou eu não sei o quanto óleo mas muito óleo que Ele derramou sobre o seu servo aqui e então eu acordei então povo amado preparem-se e tomem o caminho da grande mega haverá uma mega visitação na terra isto significa que o Senhor vai fazer coisa grande como nunca foi vista antes novamente a Bíblia diz porque eu vou para o Pai e Ele se assentou à direita do Pai à direita de Deus Pai então coisas maiores vocês e eu vocês farão estas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e elas estão se cumprindo neste tempo vocês estão vendo que os aleijados estão se levantando simplesmente pela vinda e pelo fôlego pela palavra voz destes dois profetas na rádio dois aleijados levantaram e andaram sem que eu anunciasse um serviço de cura a simples presença e o fôlego deles na rádio ouvidos surdos se abriram então isto te diz que na cura vai ser grande grande super mega histórica visitação que está vindo à igreja em na cura e porque é que tudo isto está acontecendo para que as nações sejam capazes de reconhecer os mensageiros e ir até eles e ouvir a mensagem do senhor ouvir a mensagem e a instrução de como se preparar para a gloriosa vinda do messias e porque é que o senhor está fazendo tudo isto para que as nações sejam capazes de reconhecer os seus dois servos e ir até eles e então preparar o caminho para a gloriosa vinda do messias de um lado aqui estava João Batista que falou com eles e do outro lado no propiciatório estava Moisés o homem de Deus e Elias com Moisés ao lado à direita do de um dos lados do propiciatório estava Moisés o tremendo homem de Deus e Elias estava ao lado de Moisés do mesmo lado e do outro lado estava Daniel o terrível profeta de Deus que os leões não puderam comer e então a voz disse agora eu tenho os meus quatro profetas aqui e agora você é o quarto profeta e João Batista falou comigo diante do trono de Deus e ele desapareceu nele diante do trono de Deus então agora todas estas coisas estão acontecendo e tudo isto é tão confuso para a igreja porque tudo isto está subjugando a sabedoria humana até o ponto em que agora a igreja tem que se submeter ao conselho de Deus a igreja tem que aceitar a sua condição de se submeter ao reino de Deus as filosofias humanas tem que ser deixadas de lado tudo tem que ser deixado de lado agora sem santidade ninguém verá o glorioso reino de Aue o glorioso reino do céu o Messias está vindo povo amado Deus o Espírito Santo ele desceu sobre mim batendo as suas asas e então resplandeceu nestes dois profetas e então subia e descia e repousava novamente e tudo tornou-se glorioso super glorioso e então este tremendo derramar do óleo da unção do Espírito Santo derramada por Deus Pai desde o céu e vocês sabem quão alto é o céu quão longe está além do universo o Messias está vindo aqueles que têm ouvidos preparem-se em justiça e santidade muito obrigado Shalom Shalom meus amigos Baruch Hashem Tchau Legenda Adriana Zanotto